Música Para você que tem acompanhado a batalha do nosso vice-prefeito Marinui contra seus problemas do rim e que passou na data de ontem por uma cirurgia de transplante estará saindo daqui a pouco em frente à prefeitura de Itibaia um ônibus com doadores para o hospital do rim vamos entrevistar a Cristiane, sobrinha do Mário e o Vandenberg que irão falar um pouco para a gente sobre a ida deste ônibus para São Paulo ontem parece que tem um gesto de emoção, você esteve com o Mário e parece que trocaram algumas palavras e os olhos enchem de água porque realmente é muito emocionante esse momento, receber um órgão e continuar a sua vida uma importância muito grande de uma família que teve esse gesto de carinho de poder estar doando um órgão e isso com certeza o Mário sentiu Ah, ele sentiu. Ele mostra ser uma pessoa forte, mas no fundo ele é muito emotivo então na hora em que eu falei que estava a Itibaia inteira se movimentando a campanha de doação de sangue e estava todo mundo rezando por ele ele se emocionou bastante Vandenberg, qual a importância que vocês estão vendo dessas pessoas se mobilizarem dessas pessoas estarem e dar esse gesto de carinho, esse gesto de solidariedade para pessoas que estão precisando tanto de sangue? Na verdade é muito importante e quando você tem uma figura pública pública e querida, como é o caso do Marinui você consegue mobilizar um contingente bastante grande de pessoas A cidade se organizou e todos os dias, sexta e sábado nós estaremos soltando um ônibus às 9 horas da manhã saindo aqui da prefeitura É extremamente importante que a população de Itibaia se mobilize para que possa fazer essa doação justamente para que as pessoas que dependem do sangue venham se servir e quando nós temos uma pessoa pública há um movimento muito maior Acaba de sair o ônibus para São Paulo levando doadores para o hospital do RIM E você que também queira doar o seu sangue para as pessoas que tanto precisam amanhã, sexta-feira e também no sábado estará saindo em frente aqui à prefeitura de Itibaia um ônibus que levará as pessoas para o hospital do RIM em São Paulo Para isso, entre antes em contato pelo telefone 4414-2002 e marque com a Janaína a sua presença nesse ato tão bacana que pode salvar tantas vidas Tchau 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 Tchau